Música Ai, vamos quebrar aqui que tá faltando comida em casa A gente precisa fazer bastante pão E aí, ovelhinha, tá bem? Como é que você tá? Hoje a gente... Cauê, 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 Cauê Olha quem nasceu, Cauê Nossa, que isso, Mun? Eu consegui dar o nome de Cauê Eu dei o nome dele de Robertão Caraca, finalmente nasceu o nosso... Só pra eu lembrar, ele é metade o quê? Ele é metade leão? Calma aí, calma aí Ele é metade escorpião, metade leão, metade amor da minha vida Metade avião, metade vampiro Tá bom, ok Tá, ele é um mini monstrinho, né? Aparentemente Ele cresceu um pouquinho, você viu? Tá, você deu o nome dele de Robertão, por que Robertão? É, não sei, foi o nome do nome que veio na minha cabeça Tá bom, beleza É, ele não mata, assim, vacas, né? De preferência, igual... Você sabe quem, né? A gente já conversou sobre ela, né? Ela vai ter que sair de lá, você sabe Oi, tem um problema Tipo assim, ele tem um olho vermelho Eu acho que isso não é um bom sinal de quem ama vaca Ó, eu vou te dar um lugar Vem cá, Mun, me segue Eu vou te dar um lugar perfeito pra você colocar ele E você vai adorar Oi? Ele tá crescendo muito rápido Então, eu tenho um lugar melhor pra ele ficar O cara que vai crescer, ele vai ter um tamanho ideal Vai poder ficar tranquilinho, ó É aqui, ó Fica junto com a tigresa Aham É, mas pode ser perigoso É, então Né? É, não foi isso que a tigresa fez com as minhas vaquinhas Pode ser perigoso, mãe A gente vai precisar construir um local pra ele Não, não, não deixa Não deixa os outros coelhinhos, não Acho que eu vou deixar ele com a tigresa por enquanto Tá bom Tomara que a tigresa não mate ele É, é, tem que tomar cuidado Bom, Mun, eu tenho que ver se a Ana tá bem Faz tempo que a gente não vê ela Ela tá meio quietinha ainda Ai, meu Deus Tudo bem Deixa eu continuar pegando É, é Você quebrou a parede, hein Só pra entrar Desculpa, porque eu preciso Uhum Ó, tem um elefante aqui Oi, elefante, tudo bem? Eu acho que ele tá querendo pegar o Manny ali Ô, Manny Ah, eu queria deixar você solto, Manny Mas eu tenho medo de você fugir Tá, ok Será que é a morada dele? Será? Ih, será que é a... Nossa, eu não sei Como é que a gente descobre? Eu não sei, deve ser a namorada dele Você não sabe É, provavelmente deve ser a namorada E a gente não sabe Tá, eu vou continuar pegando o pão aqui Porque, como eu falei A gente não tem muita comida em casa E eu preciso ainda fazer A querida Ana conversar com a gente Ai, faz muito tempo que eu não vejo ela Eu tenho que saber o que aconteceu Porque ela morreu e sobreviveu do nada Ai, eu tô com um pouco de medo Tudo bem Tá Você quer ajuda aí? É, pera aí Tá, pega aqui, ó Eu coloquei aqui Não, na verdade eu vou colocar pão Vou plantar um pouco de cenoura Tá, ok Na verdade eu plantei cenoura ali Mas pode plantar aqui também Aí, pega aqui, ó Vou quebrar aqui, ó A gente tem muitos coelhos pra alimentar Falar nisso, eu vou alimentar os coelhinhos É, todos os coelhos tem que ser alimentados Bom, eu acho que a gente já fez todos os pães necessários Que a gente vai precisar Ah, eu tô com 44 carne Mas a gente precisa de mais Porque agora que a Ana tá ficando em casa Ela pode tá com fome E a mão também E os animais Então a gente tem que pegar muito, muito recurso Oi, Ana, tudo bem? Como é que você tá? É, é, ainda ela não tá falando a nossa língua É, eu acredito que ela tá falando em inglês Tá bom Ana, é, como é que você tá? Ela falou que gosta de É, de, é, de leite com cookie Que seria biscoito E ele, ela falou que ela adora, acha eles deliciosos Ah, tá, ok É, eu acreditei já isso Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte Pessoal, hoje A gente vai tentar fazer a Ana Voltar até a memória Vamos ver se ela consegue lembrar O que que aconteceu Por que ela tá aqui E, e como ela sobreviveu Daquela morte Que a gente viu É impossível ela tá viva Tá, pra, eu acho que Fazer ela lembrar A gente precisa fazer alguma coisa Pra ela lembrar da gente Ai, eu acho que na morte Eu não sei se ela lembra Tá, eu acho que eu tive uma ideia Mum Eu acho que eu tive uma ideia Oi Bom, eu acho que... Eu não sei se tá aí falando sozinha Eu tô só ouvindo Tá, eu acho que eu tive uma ideia Muito boa Que pode ser que ela lembre da gente Eu lembro Da gente não, né É, é, é Na verdade Tá chovendo, caraca Tá, mas tudo bem Eu acho que eu tive uma ideia Eu vou precisar só fazer Uma dessa daqui Tá, pra poder fazer ela A gente vai precisar De diamante Desse... Ah, é, tá A gente tem diamante O que você tá fazendo, Cauê? É, a gente vai precisar de diamante Caraca, a gente não tem diamante A gente tinha diamante Se eu não me engano Eu não sei aonde Ai, meu Deus Eu tenho quase certeza Que a gente tinha diamante, Mum A gente tem, Cauê Tá lá em cima na escrivaninha Certeza? Deixa eu ver Pra que você quer diamante? É verdade Temos cinco diamantes Ainda bem Tá, então Eu vou fazer uma coisa É... É... Eu vou fazer uma coisa Que eu acho que vai fazer ela lembrar, Mum É... 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 É um livro Você vai fazer um livro? É, é um livro Com diamante? É É... É um livro de diamante Tá Ai, meu Deus do céu Tá Beleza Vamos fazer o livro, Mum Eu vou fazer o livro aqui É muito fácil o livro É... É só pegar E... Peraí Se eu não me engano É esse... É esse... É esse livro Ok É... Tá Eu preciso pegar mais dois ferros A gente tem ferro? Tá Temos ferro Então vai dar pra fazer tudo certinho Deixa eu só fazer isso daqui Beleza Fizemos Agora eu vou precisar de... Ahn... De Star Mode Que é com argila Nossa, a gente vai... Será que a gente tem argila? Eu acho... Eu tenho Tem argila? É... Na verdade tem aqui no lago Deixa eu ver... Peraí Pega um pouco pra mim, por favor, Mum Você quer um pouco de argila? Sim, sim Deixa eu pegar aqui E fazer argila Não, não Na verdade aqui não tem Nossa, tá ficando de noite Daqui a pouco é bom a gente dormir, hein Eu acho melhor a gente ir logo, na verdade Então vamos dormir Cadê... Cadê a Ana? Ana! Ai, meu Deus Ué, ela não tá aí? Não Não Ana! Acho que ela tá lá em cima, Cauê Ah, ela não tá por aqui, não Ué, pra onde que ela foi? Meu Deus Ana! Ô, Cauê Vamos dormir Que eu acho que... De manhã ela aparece, né Ela deve ter que dar uma volta Nunca sabe Ai, tá bom, Mum Vamos dormir dormida Mas eu vou ficar... Ai, caraca Já já ela aparece Aí você fala com ela Você briga com ela Deita aí Tá Ai, Ana Ela é grandinha, Cauê Ela não vai acontecer nada com ela Ai, tá bom, tá bom Eu vou confiar em você Tá Ela vai voltar Tá bom Beleza Bom dia Agora é só A gente vê se ela voltou Bom dia Tá Ana Ana Tá Não tem ninguém pra lá Meu Deus É... É... Ana Ah, ela tá aqui Calma, ela tá aqui Ah, é... É... Tá, por que... Tá Por que ela... Ah Ah, o Clay que você me pediu Ela tá um pouco triste Eu acho O que aconteceu? Ah, ela tá com o coração menos Ué É, ela tá infeliz Ah... Cauê Ela tá infeliz O que aconteceu? Não, calma, calma Eu vou tentar fazer o Clay aqui E a gente vai conseguir voltar a memória dela Calma, eu tenho certeza Só preciso fazer uma Cruz de Clay Ah, é só fazer isso Beleza E fizemos Tá, agora a gente precisa fazer Deixa eu ver Ahn... Então bota aqui Um diamante E fizemos Um negócio de diamante Beleza Agora só falta A última parte Que é ouro E vai ficar tudo certo Pronto Eu acho que eu já fiz O que que é... O que que vai... Ah, é... É... Ah, a Ana tá aqui Oi, Ana Então Ô, Mum Mum Oi, oi Eu tô aqui de cima Eu tô aqui em cima Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma andada com ela Pra eu ver se ela Sei lá Se lembra de alguma coisa Eu vou tentar conversar com ela Eu já volto, tá? Tudo bem Enquanto isso eu vou arrumar umas coisas Tá bom Beijo Tchau Pera aí Vem Ana Vamos tentar Ver se a gente se lembra de alguma coisa É... Eu sei que é difícil Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir lembrar Ela tá... Nossa Ela tá me seguindo Vem, Ana Pra cá Boa Tá Ah, meu Deus Tem um Creeper aqui Sai, Creeper Não Não Tá, não quebra a nossa ilha Não Pô Não Ah, droga Ai, meu Deus do céu Não era pra ter quebrado Tá bom Depois eu conserto Nossa Meu Deus Ai, tem... Ai, meu Deus Sai daqui Sai Sai daqui Ai, caraca Sai, bicho Sai, Ana Ai, meu Deus Acho que eu vou morrer Não Ele vai pegar a Ana Não Não Ana Ai, ainda bem que ela me seguiu Bom, é melhor a gente não ficar andando lá fora Vamos conversar aqui Ana Eu tenho que te falar uma coisa É... Eu acho que você não lembra disso Mas esse foi o anel que eu deixei no seu funeral Foi o anel que... Basicamente, quando você morreu Eu deixei lá pra lembrar de você Você se lembra? Ana, você não lembra que fui eu que te dei essa aliança? Fala comigo Por favor Ana Tá, eu vou tentar conversar com ela mais uma vez Ana Ela tá falando um monte de coisa em inglês Ana, não Não vai embora Ana Por favor Fala comigo Eu... Eu... Eu senti muito sua falta Eu... Eu fiz Outra família Porque Eu queria que você estivesse aqui comigo também Ana Por favor Fala comigo Fala Conheça a nova galera que tá aqui Eu trouxe até o anel É... Tem... Tem um livro aqui Caraca Oi, Cauê É a Ana Mas... Mas como é que... Como é que você escreveu... É... É a Ana Se você estiver lendo isso Significa que eu já parti Deixei essa carta para minha irmã Gêmea Ana Te entregar Nossa Então... Ela é a irmã gêmea da Ana? Como você já deve ter percebido Ela não sabe falar português Caraca Então... Ela... Ela deixou uma carta Para a gente Quando ela partiu Mas... Por quê? Ai meu Deus do céu Eu tô confuso Eu tô confuso Ai caraca Então essa é a irmã gêmea da Ana Minha... Eu tô confusa Eu sei que você já deve ter certo Mas eu ainda não sei Porque vocês já estão infetendo O que é isso?